Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Mas é mais ou menos assim que funciona né galera, bora lá, vamos jogar um gameplay para vocês, só que infelizmente galera, não é comentário ao vivo, porque deu um probleminha aí na hora que eu estava comentando o bagulho, começou a não sair a minha voz depois que eu assisti o gameplay, depois que eu fui ver que eu tinha desabilitado a opção de capturar a voz junto. Mas fazer o que né galera, isso aí é um erro que acontece, vocês viram que eu tinha até colocado aí o início da série do Sol na sensibilidade, porque eu estava baixando e aumentando a sensibilidade, aí não teve jeito né galera, aí é foda, aí o bagulho não vai, não vinga, mas só que é o seguinte, o gameplay como foi assim uma partida razoavelmente boa, resolvi estar trazendo ela inteira para vocês, porque eu acho assim que, mano, foi muito divertido estar jogando essa partida. Então resolvi estar trazendo para vocês, comentar um pouquinho em cima dela aí com vocês, e estar trocando uma ideia, batendo um papo maroto com vocês, porque isso daí que é importante, a gente tem um contato direto. Eu ia estar fazendo um vlog aí, nossa um vlog? Não, é um vlog, só que daí a minha câmera ainda não está, aquele 100%, está gravando com uma imagem muito ruim, eu quero trazer uma qualidade boa para vocês. Quem sabe, futuramente a gente começa com umas séries de vlog aí para vocês aí, mas é o seguinte galera, eu gostaria de estar falando para vocês que o canal está passando por uma ótima fase agora, graças a Deus aí o pessoal está dando um feed muito bom. A respeito da nova geração, galera, muita gente estava perguntando para o Metralha, Metralha, tu vai trazer o que para o canal? O que você tem no canal? Qual é a série? Qual é o andamento do canal? Meu canal é gameplays variados, lógico, a gente tem que pegar e focar em alguma coisa assim para estar jogando. Eu gosto muito de jogar Battlefield 4, gosto de estar jogando jogos de FPS em geral, não todos, mas sim, alguns eu gosto de estar trazendo para o canal, o pessoal que está acostumado com o Metralha já sabe qual tipo de FPS eu gosto. Jogos variados, corrida, futebol, não é que eu não gosto, eu não sei jogar, então futebolzinho de vez em quando a gente traz um gameplay aqui, outro ali, testando uma demo, e a gente vai trazendo meio devagar porque não é tão simples assim jogar futebol, né galera? Mas é o seguinte, galera, o gameplay que a gente traz aí é de conteúdo de qualidade para vocês, espero que vocês estejam gostando sempre, galera. E o que eu queria falar também é sobre Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield 3, galera. Muitas mudanças foram feitas no decorrer dos tempos, Battlefield 3 foi um top, foi um marco na jogabilidade FPS, no competitivo. O competitivo do Battlefield começou mais a criar proporção enormes depois do jogo Battlefield 4. Quem não conhece o canal do Zigueira, galera, o canal do Zigueira aí que cresceu aí por causa do competitivo do BF3. E nisso daí ele veio trazendo a tradição até hoje, BF4 e possivelmente BF Hardline. Então, eu acho assim que o Battlefield criou a sua especificação no Battlefield competitivo. Lógico, o pessoal tem muita gente aí também que joga competitivo no COD, mas o Battlefield em si é um jogo que vale mais a pena estar investindo no modo competitivo. Sendo que tem até torneios mundiais aí pra fora e tal, o pessoal tá fazendo muita coisa. Sobre o Battlefield 3, galera, o Battlefield 3. O Battlefield 3 ele foi lançado, criou o competitivo. Só que quando ele foi lançado na época tinha muitos bugs ainda, bugs de entrar debaixo da terra, bugs de armas que você não conseguia atirar. Aconteceu muitas vezes comigo no Xbox 360, que você tá com a arma carregada e ela começar a atirar, só que não sai bala, alguns bugs que prejudicavam no gameplay. Devido isso, a EA e a DICE eles resolveram tá corrigindo esses bugs. Com packs quase mensal, era packs de atualização, quando você ia ligar já tinha uma atualização de 200 MB, 250 MB. Aí você ia ver o que que era, era pra corrigir bugs e falhas no jogo, e falhas no cenário, e dentre outras. Só que mesmo assim não foi o suficiente. Aí vendo que o pessoal tava tendo muita dificuldade em jogar o jogo, muitas reclamações nos fóruns e posts, né, feitos no Twitter, Facebook. Eles viram a dificuldade que o pessoal tava tendo, resolveu tá corrigindo totalmente, gerar o bug do Battlefield 3, né, no caso. Só que daí já era tarde demais, né, galera, porque o bagulho ficou complicado, porque o jogo já tava basicamente na vida útil dele, no fim. Por que que eu falo, no fim, que quando eles lançaram a atualização, foi próximo da última atualização, que eles lançaram a penúltima atualização. Se eu não tô enganado, galera, depois vocês me corrijam nos comentários, eu não quero falar besteira. Eu não vou citar nomes da, não sei se é Close Quarters que foi a penúltima, depois Endgame, mas é, não sei se a sequência foi essa. Mas quando foi a penúltima, aí eles lançaram um pack de atualização junto com essa penúltima, que aí, nossa, falar pra você, corrigiu tudo, o jogo começou. A rodar lisinho, redondinho, sem bugs, sem trava, sem nada. Só que daí, já, como eu disse, já era tardinho demais, porque já estavam aí, anunciando aí, um possível Battlefield 4, galera. Isso mesmo, que é o que a gente tá jogando hoje. O que que aconteceu, galera? Lançaram o Battlefield 4, o Battlefield 3 tava rodando lisinho, de boa, tranquilamente, lançaram o Battlefield 4. Mesma situação, bugs, o maldito netcode, que é onde você já tá no cover, você tá tomando tiro e morre. Quantas vezes eu já morri por trás da parede, galera? Uma situação chata pra caramba. Você tá jogando, você pega um cover e consegue ainda morrer pro inimigo. Então, isso daí, o pessoal começou de novo, meteu o cacete. Pau, 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 porque o jogo tá com bug, o jogo tá com bug. E começou a mesma coisa, a mesma ladainha. O jogo no meu PS4, ele tá enorme. No Xbox One, nem se fala, ele tá gigantesco, porque é pack de atualização de 1GB, de 800MB, de 600MB. E foi indo, até eles lançarem esse último pack aí, que foi lá pra você, que rebentou. Só que daí a movimentação, a animação, da animação do personagem, do inimigo, ou um seu parceiro. Quando vocês vêm correndo, eu não vou dar exemplos aí na tela, eu poderia até tá filmando uma parte do BF3 ou do BF4 pra vocês verem. Mas a animação deles correndo, é a mesma animação do BF3, entendeu? O BF3 é a mesma animação dos homens correndo. Vocês podem ver, ó, ele vai correndo, a animação é a mesma. Então, isso daí ficou muito bom, isso daí ficou bacana. Porque, tipo assim, é um Battlefield 3 na animação, com gráficos de Battlefield 4. Só que daí não parou por aí, né? Teve correções de armas, armas que estavam com... Como é que fala? Com o poder de tiro maior, eles deram uma nerfada. Umas que estavam meio complicadas de estar jogando, eles deram uma melhorada em termos gráficos, na textura, ambientação, tudo. Eles deram um tapa no jogo geral. Agora sim, o jogo tá rodando lisinho, tá de boa, tá tranquilo. Mas, meu, e aí, metralha? Mais o quê? Mais o quê? O jogo tá muito bom. Só que é o seguinte, o jogo, quando ele lançou, bugs estavam atrapalhando a gente jogar. Então, a gente tava achando que a culpa era do jogo. Muita gente tinha até abandonado o jogo por causa desses bugs. O principal problema que a comunidade gamer tava tendo era nas conexões do BF. Normalmente, sempre quando você aperta opções e coloca pra testar, né? Testa o desempenho do sistema, que é pra testar a internet. Ele acaba aparecendo quantos tracinhos tá, o desempenho do servidor, como é que tá a situação. Então, você acaba tendo um desempenho ali de dois a três tracinhos e tal. Um bagulho meio complicado, que não tava bacana. Muita gente tava tendo muita perca de desempenho. Tava dando dois tracinhos. Ping alto e o caramba 4 no videogame. Eu não tô falando de PC, porque PC eu não tive a experiência ainda. Eu tô falando da nova geração de consoles. Então, o pessoal tava tendo muita reclamação em termos de servidores. Então, a gente tava tendo muita desvantagem. Vendo isso, mesma situação. Foi corrigido isso aí também nesse pack de atualização que teve. Nossa, mano, o bagulho, o jogo tá redondinho. Só que, infelizmente, foi a mesma situação. Última DLC tá próxima de tá saindo aí. Depois não vai tá saindo mais nada. Mas a gente vai tá curtindo o jogo. Com certeza, a gente vai tá curtindo o jogo. E o jogo vai tá muito foda. Essa parte aí foi foda, hein, galera? Matei três uma vez só. Aqui o bagulho foi complicado, hein? Mas é isso aí, galera. E, então, o jogo deu aquele desempenho melhor agora, depois dessa atualização. Vamos tá parando de jogar o jogo? Não, não vamos tá parando de jogar o jogo. O jogo vai continuar da mesma forma, pessoal. A comunidade gamer vai tá jogando. Só que, lógico, na espera aí de um Battlefield 5 agora. Porque a hora que sai a última DLC, o pessoal vai tá buscando um novo jogo. Um novo desempenho. Uma nova estatística de jogo pra tá fazendo. Hardline, galera. Vamos falar um pouquinho sobre Hardline. Hardline tá saindo. Muita gente falou assim, metralha, Hardline vai ser uma DLC do Battlefield 4. Olha, eu falei lindo, né? Battlefield. Então, vai ser um bagulho assim, vai ser tipo muita gente tava falando. Vai ser uma DLC, metralha. Não vai ser um jogo. Vai ser uma DLC. O pessoal que foi na BGS e conseguiu, teve o prazer de tá jogando o jogo, falou que não tem nada a ver com DLC. É um outro patamar de jogo. É um outro sistema de jogo. É um sistema focado na guerra urbana, aonde você tem que eliminar os inimigos, no caso, ou você sendo um bandido ou polícia. É um bagulho como se fosse um CS, né? Um Counter Strike virado com a qualidade gráfica melhor, com sistemática de jogo melhor, com desempenho melhor. Então, basicamente é isso que vai ser. Vai ser um CS com um sistema novo de jogo. Mas isso daí, o que você acha, metralha, que vai ser? Eu acho que vai ser um jogo foda. Vai ser um jogo muito foda. A gente vai tá esperando aí sair pra gente tá jogando todo mundo junto. O pouco que eu vi, eles vão tá lançando uma beta ainda. Porque o jogo foi adiado pra 2015. Mas eles vão tá lançando uma beta pra todo mundo tá jogando. Todo mundo, independente, não vai precisar se registrar. Eles vão tá liberando uma beta pra gente tá vendo aí um pouco mais do jogo. Não sei se vai ser agora, no final do ano, ou no comecinho do ano, a hora que sair, a hora que tiver próximo de sair o jogo. Normalmente, o pessoal da EA, eles fazem isso. Como o jogo não é da EA, a DICE, que tá basicamente por trás um pouco, mas não tá diretamente focado nisso. Mas é a Visceral Games, que é a produtora responsável por Dead Space. Então, eles podem ser que dê uma atrasada nessa demo. Possa ser que seja próximo também, ou possa ser que seja esse finalzinho de ano. Vamos ver quando que vai ser essa beta aí pra gente tá jogando. Quando que vai ser. Se a gente vai tá curtindo, se vai tá diferente daquela que a gente tá acostumado a ver. Galera, e basicamente, a minha expectativa pra saga Battlefield não vai parar. Ah, eu vou continuar aí sempre esperando sempre um jogo novo da série Battlefield. É o Hardline, na hora que sair, eu vou tá pegando, trazendo gameplays, trazendo um pouco de análise pra vocês de armas. Vou tá trazendo aí o que o jogo tem a oferecer, o que o jogo não tem a oferecer. Como que o jogo vai ser. Vou tá fazendo uma análise completa. Por que, galera? Por que isso? Porque eu acho que isso daí que é importante. Trazer algo de novo. Algo de explicativo pra vocês entenderem um pouco da sistemática do jogo. Então, galera, o gameplay de hoje foi isso aí. Falando um pouco mais sobre a saga Battlefield 4, Battlefield 3, Battlefield Hardline. Bad Company 2, galera. Não tenho muito o que falar, porque o jogo eu joguei muito. Mas só que é totalmente diferente disso daí que a gente tá acostumado. Battlefield Hardline, Battlefield 4 é totalmente diferente. Então, cada um aí vai ter sua sistemática, cada um vai ter seu sistema, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu favorito. Se inscrever no canal do Metralha. Dando aquele apoio pra gente. Isso aí foi apenas um bate-papo descontraído com vocês. Falando um pouco sobre a BGS. Falando um pouco sobre os Battlefields da vida. E espero que vocês tenham gostado. Like favorito pra ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva. E muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto